Pensa Mas eu sei Sei que ainda não me esquecer Que quando dorme sente o cheiro meu Quando me vê não sabe se controlar Não adianta disfarçar Quando na rua me ver passar Vai se lembrar das noites de amor O quanto ainda sente o meu calor Tá duvidando do seu coração Mas toda vez que a noitinha chegar Vai se lembrar de tudo que a gente viveu Seu amor ainda sou eu Mas eu sei Sei que ainda não me esquecer Que quando dorme sente o cheiro meu Quando me vê não sabe se controlar Não adianta disfarçar Quando na rua me ver passar Vai se lembrar das noites de amor O quanto ainda sente o meu calor Tá duvidando do seu coração Mas toda vez que a noite chegar Vai se lembrar de tudo que a gente viveu Seu amor ainda sou eu Não adianta disfarçar Não adianta disfarçar Não adianta disfarçar Quando na rua me ver passar Vai se lembrar das noites de amor O quanto ainda sente o meu calor Tá duvidando do seu coração Mas toda vez que a noite chegar Vai se lembrar de tudo que a gente viveu Seu amor ainda sou eu Seu amor ainda sou eu